Eu tô muito feliz. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Pra você que gosta de batata doce, assista esse vídeo até o final. Marca o seu amigo que gosta também e compartilha com o máximo de pessoas. Solta o joinha. Isso daqui, gente, é uma rama de batata doce que eu tirei da batata agora. A batata doce, quando ela fica velha, ela solta essas ramas assim. Pegue. E o que você vai fazer com isso aqui? Pessoal, pega a rama da batata doce. Só fazer isso aqui, ó. Crava assim na terra. Você vai molhar isso aqui uma vez por dia. Só isso aqui. Vem ver comigo o resultado. Porque o nosso vídeo é top, o nosso vídeo é incrível. Lembrando que precisa pegar sol. Solzinho da manhã. Rega uma vez por dia. E daqui a alguns dias, vem ver comigo o resultado. Pessoal, chegou a melhor parte. A colheita da batata doce. Aqui no quintal do meu sogro. A gente vai ver, ó. Já é um bom sinal. Temos alguma coisa aqui. Olha que coisa linda, gente. A gente vai tirando assim. Gente, tem duas aqui, ó. Olha que top. Vou tentar tirar essa daqui. Mas elas estão bem grandes, bem lá na terra. Pessoal, produziu. Não é muito grande porque tem algum... Tinha um pedaço de pedra enorme debaixo dela que impediu. Mas tem essa daqui. Mas tem essa daqui. Aqui, ó. Batata doce. Parece cebola roxa. Batata doce aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Olha que coisa linda, gente. Batata doce aqui do quintal. Orgânica. Pessoal, compartilha esse vídeo. Marque seu amigo. Solta o coração. Colheita, pequena colheita de batata doce em casa. A produção não para, gente. É muita batata. Obrigada.